Música Você tá linda, bonitinha, linda, bonitinha Você tá linda, cheirosa, bonitinha Vem fazer a moeda Você tá linda, bonitinha Vem fazer a moeda Linda, bonitinha, linda, bonitinha O amor é caso sério quando se anima O amor é caso sério enquanto se deseja O formado, amado, cheiroso Alancar, maluco de Alancar O amor é lindo e maravilhoso O que você tá linda, cheiroso Ela me mata, me mata, me mata, me mata De prazer Mata, me mata, me mata De prazer Vem amar, meu amor Vem me mata Vem me mata, me mata, me mata, me mata Vem me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Vem me mata, me mata, me mata, me mata Vem fazer o seu amor Tchau, tchau